Olá, meu nome é Aurélio Murta e eu gostaria de te convidar para estar conosco nos dias 10 e 11 de novembro em Belo Horizonte para participar do Seminário Internacional Painel 2021, o Pacto pela Infraestrutura Nacional e Eficiência Logística. Olha, será uma ótima oportunidade para debatermos o aprimoramento da nossa infraestrutura, que é a condição primordial para alcançarmos a eficiência logística. Serão várias palestras com os mais renomados especialistas em grandes áreas, como por exemplo a evolução da infraestrutura logística, os desafios e oportunidades no transporte aquaviário, o futuro dos combustíveis e a transição energética e os desafios e soluções para a mobilidade urbana. Não deixe de participar inscrevendo-se no site do nosso instituto, esse que está aqui embaixo. Mas se não puder nos acompanhar presencialmente, nos acompanhe online pelo nosso canal do YouTube. Então não se esqueça, dia 10 e 11 de novembro, eu aguardo você!